Richarlison entrou para a história com os dois gols que marcou pela seleção contra a Sérvia na estreia da Copa. Com o direito a um golaço de voleio, o Pombo caiu nas graças de milhões de brasileiros. Hoje, ele joga no Tottenham da Inglaterra. O que muitas pessoas não sabem é que no passado, Richarlison poderia ter jogado no Palmeiras. Essa história aconteceu em 2017, quando o Kuka era o técnico do Palmeiras. O treinador queria uma nova opção para o ataque e indicou o Pombo, que estava bem no Fluminense. O diretor da época, Alexandre Matos, até tentou contratar o Richarlison, mas não obteve sucesso, pois ele acabou indo para a Europa. Como uma alternativa, ele contratou um atacante que estava no futebol espanhol. Seu nome era Deiverson. Para mais vídeos assim, não se esqueça de me seguir.